E ela tem muito a oferecer, já que ela tem o tamanho limite da fêmea. Número 87, a bitch with an excellent movement. Número 17, uma cadeira com movimentação excelente, excellent rear end, com traseira excelente. O cérebro é um pouco irregular, um pouco irregular. Muito boa performance. Número 88, a bitch with a very nice top line. Amor, cuidado, amor, cuidado. Número 89, eu calculo a linha superior, bem fluente, muito boa. Nice stop, um bom stop. Correct and related in front and rear end. Coagulação correta, continua anterior, continua parte posterior. Very nice movement e com movimentação muito boa. Para hoje, então ele decide o seguinte. Excellent. Excelente para o 88. еловarel, uma Bnellby, um avarejo, um 45 e cinco, e três UCSER. É bom, infeliz. Para agora isso. currently, congratulations, Alumna. Excelente para o 88. Excelente para, Excelente para o 88. Excelente para o 88. Vamos lá, meu aqui. Excelente para o 88. Do 81. Excelente para o 88. Excelente para o 88. subtitling. Mega– vinculia para o 88. Parabéns, 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 parabéns.